Espera aí, espera aí, olha só gente, está o tamanho dessa daqui, essa daqui é... Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui, olha o tamanho do açude que a gente está hoje. Estou aqui para dar uma pescada boa, o dono do açude, que nos autorizou a vir, disse que aqui tem muito peixe, tem muito tilapia, traíra, e a gente veio para pescar aqui hoje. Bom, meus amores, por vir não ir ficando muito deprido, já vou colocando aqui a mara na água, né? Vamos ver por enquanto, olha. Vamos conseguir, a gente vai assar o peixe, para não nascer. Olha o tamanho desse peixe, ele é muito grande, viu? Olha, ui! Primeira! E para cá, menina, primeiro, olha, traírazinha, não é muito grande, mas dá para o gasto, né? Aqui, olha, já comi traíra menor do que ela. Eu vou dar um jeito aqui de tirar, olha, o mãe dos dentes, olha, solta o mãe dos dentes da bicha, olha. Olha, olha, lisa, escorreguenta, só que uma cor dela é bonita, gente. Gente, eu vou ver como é que eu faço para tirar o anzol daqui, porque ela é, ela morde, viu? Olha o tamanho dos dentes, olha, pegar no dedo da pessoa aqui. Olha o tamanho dos dentes, olha, deixa eu ver como é que eu faço para tirar o anzol daqui. Mais uma, né? Se pegou essa daí, com certeza vamos pegar mais uma. Vocês podem observar também, gente, que o sol, ó, está esquentando. Quanto mais o sol esquenta, mais é fácil a gente conseguir pegar. Vamos ver se a gente consegue pegar. Mais outra aqui. Olha, o sol está esquentando agora. Vem, espera aí, espera aí. Olha só, gente, olha o tamanho da cena aqui, essa daqui é boa, gente, olha. Olha só o tamanho da bichona. Pronto, esse vídeo aqui já está garantido no assar. Daqui a pouco vamos amassar uma trairona aqui. Olha o tamanho da bicha aqui, ó. Olha o tamanho dessa bichona. Olha os dentes, gente, dela. Ó, botei a outra aqui, ó, na bacia, gente, ó. Vocês veem, ó. Ainda está viva, ó. Ainda está viva, ó. Para vocês verem aqui, ó. Ainda está viva. Eu botei na bacia, gente, ó. Porque aqui tem muita formiga de breje, muita. Agora essa bichona aqui é boa. Essa daqui já está... O assar já está garantido. Agora vou ver como é que eu tiro essa daqui. Porque, gente, eu tenho medo demais. Porque olha o tamanho do dente dela. Quanto maior, mais... É perigoso para a gente tirar, ó. Espera ainda, viu? Vamos ver. Ui. Vamos ver aqui. Vou pedir a ajuda do meu câmera. Gente, para tirar porque eu estou com muito medo. Ela é muito grande, gente. Ela é escorregadinha. Eu não tenho muita... É muita prática. Vocês sabem. Eu não tenho muita prática com peixe. Eu vou pedir para o câmera tirar. Bom, gente, a gente mudou de campo. A gente mudou de local. A gente passou um tempinho lá. Aí eu decidi mudar de local. Vim para cá. Olha só o que é tudo, gente. E parece que tem muito peixe, né? Tem muita... Muita rabonada. Viu aqui? Olha. Olha só. Ai, está tudo aqui a pequena. Mas está boa. Olha só, gente. Olha. Ui. Meu Deus do céu. Olha só, olha. Olha o tamanho da bichinha, ó. Não é muito grande, não, ó. Mas vai, ó. Ó. Quero ir embora. Pinha, gente, olha. Ela vai, ela vai entrar também. Bora lá. Vou colocar ali na minha enfieira, gente. Eu estou só enfieira para cá, ó. Vou só enfieira aqui, ó. Vou pegar aqui a enfieira. Vou colocar ela na enfieira. Agora, gente, eu tenho medo de tirar essas bichas porque elas é... Do tipo de rato da outra. Olha só como é que já está a nossa enfieira aqui, ó. Tem três. Essa daqui, ó. Isso aqui é quase do tamanho dessa outra que a gente pegou. Um pouquinho menorzinha, mas... Aí dá para o gasto, né? Eu vou ver agora como é que eu faço, gente, para tirar. Olha só que ela escorrega e ela... Deixa eu tirar. Tem medo de pegar no dedo, hein. Deixa eu ver. Oi, meus amores. Bom, vocês devem estar se perguntando o porquê que o vídeo parou onde eu estava pescando e chegou agora eu em casa. Eu queria explicar para vocês o motivo de eu não ter conseguido fazer o assado que eu tanto prometi para vocês aí no vídeo, né? Que eu falei que se eu conseguisse pegar peixe, eu ia assar. Mas aí, por esse motivo, eu decidi fazer o vídeo aqui em casa para não perder o vídeo. Bom, meus amores, nesse momento, depois que eu peguei a última traíra, eu comecei a sentir uma forte enxaqueca, uma dor de cabeça. E aí, eu não consegui ficar mais no açude. Aí, eu disse, não, eu vou embora, eu não estou mais aguentando. Nesse momento aí que eu estava fazendo o vídeo, eu já estava com um pouquinho, mas como o local que a gente tinha ido era longe, aí eu decidi ficar um pouco mais para ver se passava, mas não passou. Eu tive que vir para casa. E aí, meus amores, é bastante cansativo. Eu acredito que vocês devem me entender. A gente já tinha passado por três açudes. Esse aí foi o que tinha peixe. A gente já tinha ido em dois açudes. Eu até fiz o vídeo, mas não postei porque não peguei nada. E achei que não adiantaria postar, já que eu não tinha pego nada. E aí, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês o motivo de eu não ter feito o assado, de eu não ter feito o final do vídeo. Eu vim fazer o final do vídeo aqui em casa, para não perder o vídeo, porque eu gostei bastante, né? Eu peguei a extraída, eu gostei bastante. E aí, por esse motivo, eu não terminei o vídeo lá no açude. Mas eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, se vocês gostaram desse conteúdo. Se você assistiu até aqui, deixe o seu like, seu comentário, que vão estar me apoiando bastante. O canal Gisele Aventura está fazendo de tudo para trazer o melhor conteúdo para vocês. E, pronto, meus amores, é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. Um beijo muito grande para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.